E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle e Confia, e sejam todos bem-vindos. Quero bater um papo bem legal hoje, vou fazer de forma bem resumida e rápida, quero falar sobre o AMD Ryzen 5 5500, um processador voltado para custo-benefício hoje, atende todo mundo que quer jogar e também que quer trabalhar em casa com baixo custo e com possíveis upgrades até o final do seu uso. Eu vou dar dicas bem interessantes aqui que vão compensar e vão dar longevidade ao seu processador e toda a sua plataforma montada em cima desse processador. E tem um detalhe final negativo só, que é possível contornar, que eu vou falar no final do vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, o 5500 é um processador muito legal, 6 cores e 2 threads, tem baixo consumo de energia, também tem baixa temperatura, porque ele tem 65 de TDP. Sua questão de desempenho é bem legal, é um processador que tem um clock base 3.6 chegando a 4.2 de turbo, então é um processador bem legal. Seu concorrente hoje seria o 5600X. É um processador que tem um plus a mais, que eu vou falar exatamente nesse ponto de defeito que eu acho que o 5500 tem, que pra mim não é tão negativo assim, mas é legal a gente detalhar. E exatamente é o ponto de chave do 5600 ser superior ao 5500. Vamos lá, dando continuidade. Sobre questão de comprar esse processador, hoje eu acho que não compensa comprar em lojas estrangeiras, como a Aliexpress e outras. Por quê? O preço médio dele na Aliexpress é em torno de 550 a 600 reais. Lojas nacionais vai estar de 550 a 650 o valor dele. Então mesmo tendo esses 50 reais de diferença, eu acho muito mais gratificante você comprar numa loja nacional, ter garantia nacional e se por acaso precisar dessa garantia, você conseguir recorrer à garantia dessa loja. Diferente da Aliexpress, porque lá tem bons vendedores, por mais que você seja fora, mas imagina o trâmite de tirar o seu processador, mandar pro exterior, demorar uma resposta, demorar o processo acontecer pra depois o seu processador receber outro, ou então eles te devolverem o dinheiro. Até esse processo todo acontecer, em loja nacional você já mandou e já tá com outro processador em casa. Então só isso pra mim já vale tudo, que você vai ter a nota fiscal nacional, tudo legal. Então em termos de preço, compra aqui no Brasil, eu acho bem mais legal. Vou deixar links aí na descrição de lojas onde tem esse processador, vou deixar umas três dicas bem interessantes pra vocês. Próximo passo, questão do concorrente. O 5.600, ele é um pouquinho mais veloz e tem um desempenho um pouquinho superior aos 5.500. E eu já vou falar agregado a esse defeito, que ele tem, que o dos 5.500 tem, que eu acho ruim perto dos 5.600, que pra mim é até o porquê de você já pular pros 5.600. Só que tem a questão do valor. Os 5.500, tá nesse valor médio que eu falei, que é 600 reais. Já os 5.600, é em torno de 800, 900 reais. Então essa diferença de 300 reais, dá pra gente investir numa placa de mãe melhor hoje, numa placa de vídeo melhor hoje, entende? Aí você monta um computador bem legal, preparado pra futuros upgrades. Por quê? Esse é o ponto negativo dos 5.500. Os 5.500 trabalham em PCI Express 3.0. No geral, isso não vai incomodar 90% dos jogadores e nem pra quem quer trabalhar com a sua máquina. Só que pode acontecer a qualquer momento, já que é uma tecnologia mais antiga, a gente trabalha hoje atualmente em larga escala PCI Express 4.0 e já indo pro 5.0. Mas o 3.0 já tá começando a dar seus passos de cansaço. Ele ainda não está assim. Mas faz ponto. Vai chegar uma hora que os jogos, aplicativos e tudo, vão te exigir como mínimo o PCI Express 3.0. Ou quer dizer, o 4.0. E como o 5.500 é 3.0, significa o quê? Como que eu faço pra comprar esse processador e não ter tanto gravante no PCI Express 3.0 que ele possui, já pensando no 4.0? Compra hoje uma placa-mãe B550. A B550, ela já é PCI Express 4.0. As placas de vídeo atuais e mesmo algumas antigas como 3060, 6600, 4060, 4060Ti, 7600, 7700, enfim, tanto AMD como Nvidia, boa parte das suas placas de vídeo de 4, 5 anos pra trás, pra cá, boa parte delas já trabalha em PCI Express 4.0. Então, se você comprar uma placa-mãe que eu indico, por favor, vá de B550, você já vai ficar preparado pra futuros upgrades, vamos pôr. Você montou o 5.500, a placa-mãe B550, fica a dica aí, B550, e montou com a placa de vídeo, vamos pôr uma 4060 ou então a 7600 da AMD, que são as placas mais comuns, tanto Nvidia quanto AMD são essas duas. Você montou essa estrutura, na hora que sobrar uma graninha, se você achar que precisa, você pega esse seu processador 5.500, vende ele e compra um 5.700, compra um 5.600, compra um 5.700 X3D, se ainda vai dar longevidade bastante ao seu computador, vai poder dar um upgrade sem um custo muito alto. Com a vantagem de poder comprar esse processador no futuro, até usado com preço bom. Então, vocês entenderam? Então, quer dizer, compra o 5.500, ganha uns 300 reais pra não ter comprado um processador muito caro, investe nas outras peças, compra o bloco a placa-mãe, você vai ter longevidade de cara. Dica, se não tiver dinheiro pra 32GB de RAM, compra pelo menos o 16. O 16 já se tornou obrigatório, já estamos pulando pra um obrigatório que vai ser o 32, mas o 16 ainda dá pra você jogar e trabalhar bastante. O 16.32, só pra ficar uma dica rápida, o ruim dele, do 16 hoje, é o quê? Se você tá só jogando, você fica legal, mas se você tá jogando, já quer abrir um Discord, você quer abrir o seu navegador, já abrir, deixar um chat, deixar uma música rolando alguma coisa, como tem paralelos outros aplicativos junto com o seu jogo, 16GB de RAM já tá começando a deixar a desejar, porque exatamente, tem jogos que tão sugando memória RAM, não tem jeito, tem jogo que vai sugar tudo que você tem de memória RAM. Então, se você conseguir ir pro 32, por isso o 5.500 se torna até legal, que você monta uma máquina base, com 32, B550 é uma boa placa de vídeo, e depois não que sobra uma graninha, você troca de processador. Mesmo assim, 5.500, excelente processador, vai se divertir muito, tá garantido um ótimo processador e ótima economia no seu orçamento. Se tiverem dúvida, quiser me chamar, pode chamar aqui por perguntas aqui, mas eu indico mais, me chama no WhatsApp. Tem aí, quem tá vendo pelo Instagram e TikTok, lá na minha bio, tem o link que vocês vão falar direto comigo por WhatsApp, pode me chamar à vontade, e tem nosso grupo de WhatsApp também. E quem estiver chamando aí pelo YouTube, ou outro canal que o vídeo tá exposto, olha na descrição que também tem esse link. Tá bom? Fica a dica pra vocês. B 5.500, excelente, ó, B 5.500. AMD Ryzen 5.500, excelente processador, e muito legal pro seu primeiro computador. Valeu, fui, obrigado!